Olá, olá, amigos e amigas do YouTube, Sérgio Bell, voltando com mais um vídeo, dessa vez te aviso que eu vou ficar acho que uns 10, 15 dias fora do canal, sem fazer vídeos, porque eu tô doente, né? Gente, não no modo, ó, é uma creepy não, é uma coisa séria mesmo, e eu não vou poder fazer vídeos, provavelmente, eu nem podia tá falando que eu também tô com problema na pouca, né? Ficar uns dias sem poder enviar vídeos, fazer vídeos, essas coisas, né? Mas, no máximo de 10 dias, ou menos, eu volto. Falar nisso, hoje dia 27, saiu tanto sangue da minha pouca sorte que eu tenho de não ter morrido, então, eu tenho que ficar um pouco afastado da minha nerd e me coitar. Tá, tá aqui uns dias, eu volto, e Deus quiser, né? Pra continuar assistindo os vídeos e trazer mais vídeos pra vocês. Um dos motivos também que eu não tô assistindo vídeo comentado, né? que tá altamente foda. Então, é só isso, só espero que vocês compreendem, e, sei lá, até mais, ou, sei lá, fui. Até mais, e se cuidem. E aí, hein? Sônia Ruberti